E o assunto do nosso vídeo é celulares, inclusive celulares lacrados e de vitrine. Quer ver esse vídeo? Então deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e bora, assista até o final que você vai se surpreender. E se o assunto é celular, Conect B, né lindezo? Com certeza. Até porque o preço é maravilhoso, vocês duvidam? Presta atenção, ó. Vamos começar com esse? Esse daí é o Poco X3 Pro. É a nova versão do Poco X3, pra quem gosta aí de muito jogo, com processador gigantesco, Snapdragon 860 e 8 GB de RAM com 256 GB de memória. Gente, o que é isso de câmera? Pois é, uma câmera de 48 megapixels, sensor principal frontal de 20 megapixels pra ir pras suas lives e uma bateria de 5.160 miliamperes. Quanto? Apenas 1.900. 1.900. Gente, aonde você come o celular desse por 1.900 reais? Esse preço no? Varejo, claro. Varejo. Se for atacado, cai mais ainda. Chama e negocia. Chama e negocia. Preço cai, gente. Comprando em quantidade, você consegue lucrar muito. Esse daqui é o Note 10 Pro Max? Note 10 Pro Max, com uma incrível câmera de 108 megapixels, o mesmo sensor usado aí no S21 e no S20 da Samsung. Isso é uma câmera, né lindezinho? Olha que cor linda de aparelho, hein? Não é? Que processador que é? Esse daí ele vai usar o Snapdragon 732G. Tá. Muito bom. Tenho versões dele com 8 ou com 6 GB de RAM e a gente vai ter valores dele aí partindo da casa dos 1.750. Varejo? Varejo, claro. 1.750, varejo, gente. Ó, tem outro aqui também. Esse daqui é uma outra versão desse, né? Sim, esse daí é o Note 10 5G e com certeza é o celular mais barato do mercado já com essa tecnologia. Já é a tecnologia 5G. É o primeiro dessa linha, não? É o primeiro dessa linha com 5G. Olha, é mais caro? Nada, ele é mais barato. 1.300 reais, lindezinho. 1.300? Aonde, me conta onde é que você acha o celular 5G por menos de 1.500 reais. Processador é bom? Processador é muito bom. Ele vai usar o Dimensity 8, o Dimensity 700 da MediaTek. E a câmera? A câmera dele é de 48 megapixels. 48 megapixels, gente. Maravilhoso. Ó, Connect B, não tem só esses não, ó. Tem tudo isso e mais um pouco, tá? Inclusive, tem relógio. Esse daqui é maravilhoso, ó. Quer saber o preço? Chama no WhatsApp. Tem o Mi Band também e outros modelos, né, lindezinho? E outros modelos, né? Ó, anotem aí, ó. 119-6460-6082 pra falar, pra comprar no varejo. E pra falar, pra comprar no atacado é o 119-6331-2510. Segue no Instagram, Connect B, underline. Connect B, underline, tá? Segue lá. É celular que você quer? Então toma, ó. Olha isso, lindezinho. Vários modelos aqui na Coel Shop pra você. Aqui é o seguinte, ó. Vende iPhone de vitrine e vende lacrado também. Então você tem várias opções, ó. Aqui eu tenho um lacrado, ó. Esse daqui é o 11 Pro de 256. E aí tem os de vitrine. Esse de vitrine tem três meses de garantia. Esse daqui é o 11 Pro Max. Esse daqui também é o 11 Pro Max, ó. Tem vários, ó. Aqui eu tenho o X. Aqui eu tenho outro X de 64GB. Ó, já vão chamando no WhatsApp, porque aí ele vai passando o preço desses modelos pra vocês, tá? Porque como é muito rotativo esses aparelhos de vitrine, é legal você chamar no WhatsApp, porque aí ele já te manda o modelo que ele tem com o preço que ele tem, mas eu garanto que é muito, muito bom. Ó, esse XS Gold, que lindo, gente. Esse daqui já é o 8 Plus. Lindão, hein? Ó, mais 8 aqui. 8, 8. Olha esse, ó. Esse daqui é um 7. Só vou dar um exemplo pra você. Um 7 de 128GB. Olha esse preço que ele deixou aqui pra mim, ó. R$ 1.150,00! Aonde você compra um iPhone 7 por R$ 1.150,00, lindês? Com três meses de garantia ainda. É muito barato, ó. Tem outros modelos também. Tem o vermelho. Esse tá lindo, hein? É um dourado, né? Que lindo! Gostei, gostei. Olha! Muito chique. E aí tem outros lacrados também, ó. Esse daqui, esse daqui é o 12 Pro. E esse daqui... Deixa eu ver. Qual que é esse, lindês? É o 12? É o 12 normal, ó. Tem o 12 Pro, 12 normal. Tem aqui também, lacrado. Precinho muito, muito bom. E aí tem outros aparelhos também da Apple, tá vendo? Smartwatch. Tem aqui o MacBook, né? Tem caixa de som. Tem um monte de coisa legal aqui pra vocês na Coil Shop. Segue no Instagram, que é Coil Shop, do jeito que tá escrito aí. E chama no WhatsApp agora pra pedir preço, gente. 119-1047-458. 119-1047-458. É celular que você quer? Então toma! Rei dos colecionadores, além dos videogames, controles colecionáveis, tem celular. E ó, agora aqui tem celular de vitrine. Que são celulares de vitrine de outras lojas, que tem três meses de garantia e um preço inacreditado, né, Ná? Sim, exato. Eles estão... Alguns tem bateria 100%, nenhum risquinho. Você pode ver aqui, por exemplo, o iPhone 7. Ó, que lindão. Lindo, ele tem 100% de bateria, tá custando R$1.250. R$1.250? Exato. 64 GB. Caramba, escolhe outro pra dar preço, vamos ver. Olha, o iPhone 8, R$1.400. R$1.400, gente, iPhone 8. XR, 64 GB. Ó, não tem nenhum detalhe. E 100% também a bateria. Tá lindo, lindo. Tá custando R$2.500 apenas. R$2.500. Caramba, é muito barato. Agora, se for assim, fechado na caixa, vamos dar uns exemplos. Por exemplo, o iPhone 12 Pro, de 256 GB, tá custando R$7.000. R$7.256. E o iPhone 11 Pro, tá custando... De 512 GB, esse lindezo. Nossa. Tá custando R$6.200. R$6.200 com R$512, gente. É muita coisa. Aí tem também a linha Note 9S, 9T, Note 8. Realme. Realme, tá bombando também. Escolhe uns pra gente dar preço, né? Olha, tem a partir do 9C, 9T, né? Os celulares da Xiaomi a gente tem a partir de R$800. R$800 já custa. Que seria esse daqui, o 9C, né? 9C. Depende muito dos modelos que vocês escolherem, né? Os que a gente tem preferência já por a linha Xiaomi Poco X3, né? Que é a linha Gamer também. Bem legal. Esse daqui, por exemplo, tá a partir de quanto? Que é o Poco X3. O Poco X3 Pro tá custando R$1.650. É barato. É baratíssimo. Põe um baita celular. É o celular dela que tá fazendo esse? Não, não, não. Eu sou Pikachu. Lindezus, ó. 11,9, 40, 4, 9, 18, 40. 11,9, 5, 9, 30, 5, 8, 4, 6. É esse, tá, lindezus? 11,9, 5, 9, 30, 5, 8, 4, 6. Tava procurando o Play 5, tá ali, ó. Olha lá, Play 5, Play 4, olha lá. Tem aqui na Rei. Celular e muito mais é aqui, lindezus. Claro, comprei no Shopping Galeria Pajé Brás. Todo mundo viu que tem o menor preço do Brasil. E você viu também, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima semana. Tchau, lindezus. Tchau, lindezus.